No hit marker Mas eu não gostei Meu amigo Que é o próximo Olha, a parada é a seguinte, já vamos resolver isso logo Tem esse elefante na sala E a gente vai resolver isso logo Eu sei que tem uma testa na minha espinha Tá, faz parte É a idade, eu sou um adolescente, vocês sabem Então tem essas coisas Adolescente tem espinha ou tem espinha Fazer o que? Ei queridos, tudo bem? Eu sou o Patife E no vídeo de hoje, Call of Duty Mobile Uma partidinha irada, espero que vocês gostem Sei que eu também é ausente aqui do YouTube, queria pedir desculpa pra vocês por causa disso Mas tá foda, tem um projeto meu que tá travado E isso tá me deixando muito, muito, muito ansioso Tendo, fero Mas em breve, novidade Eu sei que vocês vão gostar, e eu vou conseguir, eu prometo E as coisas vão voltar ao normal, me desculpem pela ausência Tá bom? Vocês são incríveis E eu preciso de muito amor nesse vídeo Como em todos os vídeos que eu tô soltando Porque todos eles estão dando um trabalho extra Então eu conto com você, tacar esse like Deixar um comentário e compartilhar ele Certo? Chama a galera Porque eu tive squad desse vídeo com o AdMobile Então eu espero que vocês também aproveitem aí esse vídeo Que tá, mano, com muito carinho Sério Beleza? Então é isso Vou ao Gameplay Tchau Absurdo, é um absurdo Caralho, eu tô indignado, indignado Caralho, é uma pinha bonitinha, mané É, tá pegando o bot? Não, só player Tem tudo até fotinho Tá pegando o bot também Tem um outro botzinho Os botes tem skin agora? Acho que, mano, eu acho que... Na outra eu tinha pegado o bot Essa aqui não pegou não É, eu acho que a gente tá pegando o bot não É, eu acho que a gente tá pegando o bot também, velho Todo mundo de skin É, eu acho que não tem skin Né? Não, acho que é full player, mano A gente tá jogando... Esse mapa não tem isso não Esse mapa é esse? Também conheço Deixa eu joguei uma nele Não, na última época que eu joguei Caralho, é um mapa exclusivo com o AdMobile? É o que, né? Ai, costinho Atrás, atrás, atrás Cuidado, cuidado Ah, é search Ah, se você pensou que era search Não tinha achado como um abobado, mano Meu Deus É search? Não sei o que também, não Mas, tipo, você tá andando mirando ou bugou o spec? Bugou o spec? Ah, tinha dois caras aqui Fodeu É bom, você é bom, você é bom Mais um, mais um, mais um Defuso Acabou já Defuso, mano O Lipson não jogou essa história não Não diga com ele, não Pô, se souber, você não tinha metido o Michael Jackson ali É, pior que eu fui com vocês, aquele maluco Aquele cara era pra ter matado nós três Estou no mundo de costas, velho Ah, vocês podem ser invejoso Não tem nenhum Não tem nenhum bot aqui, não É, os caras são invejoso Você acha, mano, que eu ia morrer pra um bot? Tá maluco? Não responde Tem dois aqui comigo Ai, não é bot isso, não Jamais Tem dois ali na É, aí um bot, né Ah, olha aí, ó O bot dos caras aí, ó Ah, tá, eu matei um FK na base agora Bot fica FK também, né? O cara fica realmente simulando o player no bagulho Eu queria ver o Drizzy Ok Vamos ver se ele tá jogando a Legit Mas tô num bombe Ah, meu Deus, tem uma bombinha O bot sabe até jogar bombinha dentro do bombe, velho Agora a gente assistiu um bot, mano Oh, você fica quieto até quando eu matei um O bot sabe colocar até climor no bombe, velho Menosprezei o bot, mano Tô trolado Isso, esse é o bot, esse é o bot Muito bom Não é possível Fala pra quem é quem é Isso aí é o bot mesmo Não, o bot não ia fugir assim, não Ou ia É, o bot é o bot da vida real, né? É o bot que a gente atravessa aí na rua Que a gente vê na escola Pô, pera que não conhecia o mapa Não vou deixar o bot colocar a crema lá de novo, não Tô, vou na bem, tô, vou na bem Pera que não é o bot, porque eu também não conheço o mapa, não Jogar uma vez, mas eu tô apanhando aqui Tem um aqui, só Acoplamento de ranger, munição de 40 projéteis, cabo, fita, aderente e granulado Tem um aqui passando correndo, mas não Dá cara, dá Dá bobão, dá cara bobão Respeita, mano, vambora É, é, fala uma alternativa, mano, uma da hora, velho Os attachments pra MP5 são Cano longo tático de conhecimento RTC Laser tático, acoplamento de ranger, munição de 40 projéteis, cabo, fita, aderente e granulado O pior é que eu usei 300 cards na pôr da MP5 e cheguei no nível 20 dela só, mano Pior que os caras me falam aqui que os cartãozinhos estão indo que nem água, mano Tomei, caralho Morreu? Não, tô vivo, mas tô na merda Tá vindo de mim aqui de mim Tá andando bomb muito na merda, mano Bem na nossa frente embaixo Nossa, o maluco de cima é embaçado, mano Vamos ver se ele é embaçado o suficiente pra aguentar uma granada Então aguentar duas Tá, ele deu a cara Matei, matei Formado Planting the bombing The bombing has been planted Smokey e pá Smokey a bomba pro cara dar um ninja, vai Quero ver ninja defuse Não, ninja defuse Oh, senhor Tentou, tentou Ih Cê é louco Ruxi tá com o Molofudas A MP5 tá nice demais A MP5 cozinha Destrói o objetivo Tô contigo, tô contigo Acaba a 4, mano Vamo na faquinha, vamo na faquinha Tô aqui, tô aqui embaixo Vai nessa aí coleção aí dos outros Fodeu, fodeu, fodeu Fodeu, fodeu Fodeu, fodeu Ih Foi mal Fiquei, fico Carola Ah, não matei, velho Puxei a arma e não adiantou nada Fui fazer meme Vai, Elipse Vai, Elipse Vai, Elipse Clutch, hein Três, dois, um Tima na esquerda Na esquerda, Felipe Caralho, muito bom Chegando mag, cove-me Na sua direita, na sua direita Na sua direita Tá chegando na bomba Tá chegando na bomba Bate você Na esquerda agora Aí, chegou Atrás de tu, já vira pra trás Atrás de tu Tá chegando Na frente Do lado Em cima e embaixo É bote, é bote de sniper É bote de sniper Pelo amor de Deus, Felipe Aaaaaaah Clutch do Olypse Isso aí não era bote nada Olypse que é mal Não, bote mental, porra Também Bote das ideias Cê acha que os caras no Olypse jogando Falam assim Caralho, perdemos pro bote Meu Deus, André Você perdeu pra mim O que fazia, André Você perdeu pra mim O que fazia, André Ah, nem foi dando Que eu ia pegar Minha zanera aqui Da hit marker Pegou meu DMR Eu acho que eu também Tive as cagadas Dizinho Porque ela não tá Ela aparecia Ela aparecia Tem mais mobilidade Na primeira Mas ela é ponto cinquenta Da hit marker Peguei mais um Na cabeça Ela mata numa só Ah, então tá bom Até acerta a cabeça Ah, então tá bom Mas tá lançando a cabeça É essa que eu quero Aaaaaah Colateral Reload, acima Ah, mano É outra também Da hit marker Meu amigo Que é o próximo Ai, meu Deus Ah, tem o que meia Porque eu tava pegando Cara no spawn Desde o que é invencíveis Eu tenho força Moleque, mas ele veio Uma galera aqui É, era isso mesmo Hã? Ela pegando os caras Muito perto do spawn E eu vim com proteção Agora tá morrendo Nossa Que isso, mano Você tá maluco, velho Só colateral Só bala incrível Eu peguei o nível desse Boa, Felipe Boa, Felipe Eu tô muito orgulhoso de você Não tava mais Eu tava achando isso De você pular dois livros assim Ah, mentira Eu tenho a força Escorregou Ah, spawn protection Não me arrola Ainda? Caralho Tive que dar três tiros Pra matar o cara Caralho Caralho Maluco esquivando Mais que um sabão aqui Tomei Eu tenho a força Eu tenho a força Sniper, me arrola Nossa Moleque Tinha que ser a melhor jogada da partida Porque aquela jogada que eu matei seis malucos Com seis balas ali Foi incrível Já que eu acho que foi seis malucos Com cinco balas ainda Por que teve que cular? Ah, foi a last kill cana Aí é vergonha Aí é vergonha, aí é vergonha Ardou, ardou, ardou Ardou, ardou Ah, não, 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 não Tinha se dá um Caralho, que skin dava, né? Insolation Isolation E aí, Felipe? Pegou nível 10, não? Mais uma partidinha Mais uma partidinha Tá, mas é mó mentirosinho, né, Felipe? Ah, peguei nível 10 É porque eu achei que tinha ido pro 10 Eu me iludi Caralho, meu bracinho tortaço Olha a minha skinzinha Brilhando, soltando flames Nice work Well done